Então, nessa aula, como eu já falei aí, a gente vai fazer a montagem do conjunto fantasma do mancal intermediário e por que a gente vai fazer esse conjunto fantasma um nível acima do conjunto montado? Única e exclusivamente para facilitar aí o posicionamento dos conjuntos na montagem final, certo? Porque, na real, o que acontece? Todas as partes dos transportadores estão prontas, o pessoal coloca ali o mancal intermediário e ajusta essa chapa aqui na parte de cima de acordo com a altura, tá? Então, para eu jogar o mancal intermediário, essa chapa e as porcas aqui na montagem final, fica complicado para ficar posicionando. Então, tem um recurso de isolar peças? Até dá para utilizar ele, ele é bem prático, facilita um pouco. Mas o conjunto montado, o conjunto fantasma, nesse caso, ele agiliza mais, porque com dois posicionamentos a gente posiciona tudo isso. E o outro, mesmo se eu utilizar um recurso de isolar, você tem que colocar vários posicionamentos, né? Então, a gente ganha muito tempo, tá? Então, vamos lá para a tela do SOLIDWORKS, agora que a gente vai fazer a montagem desse conjunto fantasma e também vamos fazer aí a modelagem dessa chapa de suporte e dessa arruela aqui de apoio, tá? Bom, então vamos lá, né, pessoal? A gente já está com esse conjunto montado aqui, né, que foi feito na última aula. Essa porca comum aqui de uma polegada, ela vai estar disponível para download aqui também, logo abaixo dessa aula, ok? Então, vamos fazer a modelagem aí daquela chapa de suporte. Vou abrir um novo documento de peça. Escolhi aqui, ó, o plano frontal. Abrir o esboço no plano frontal. Pegar a minha ferramenta de linha. Desenhar um perfil U, certo? Meio, de qualquer jeito aqui. Seleciono as duas linhas, restrição de igualdade. Clico no centro da origem, clico na linha e uma restrição de ponto médio. E agora eu posso já dimensionar aqui, ó, o corpo do meu U com 200 milímetros. Estou colocando essa medida aqui e depois a gente vai ajustar, tá? E a altura da aba aqui com 45 milímetros. Vem agora na guia de chapas metálicas o recurso flange, base e aba. Na primeira aqui, ó, direção, eu vou escolher a opção plano médio. Vou fazer o comprimento aqui de 450 milímetros. Se precisar, depois a gente vai ajustar essas medidas lá na hora depois, viu? A espessura dessa chapa aqui é chapa de 1 quarto, 6,35. O raio mínimo aqui, pelo menos, a espessura da chapa, tá? Então, o raio de 6,5. O perfil em si, dessa base de fixação, ele já está pronto. Eu vou salvar ele lá na... Na pasta de peças, peças de corte e dobra. Vai ser a PC... 0020, tá? Então, agora aqui, o que a gente precisa fazer ainda? Um furo, né? Onde vai passar aquele eixo do... Do suporte do mancal, né? Esse furo aqui, pessoal, é bom a gente fazer ele... Oblongo. Justamente porque pode ter uma pequena... Ah, variação aí, né? Não vai ficar... Perfeitamente. Então, lembrando lá, a largura do eixo é de 1 polegada. Para ele passar com um pouquinho de folga, posso fazer aqui com 28 milímetros de largura. E a distância aqui... Posso fazer com uns 35... Ou 30, tá bom? Definir o esboço. Na guia de recursos, a opção de corte extrudado. Já está finalizado. A gente tem 4 furos aqui, que vai se fazer a fixação dessa peça na calha de carga. Eu já vou fazer... Eu poderia utilizar esse esboço aqui e fazer os 4 furos, ou abrir um novo esboço e fazer os 4 furos, tá? Aí, independe de como vai ser feito. Eu vou pegar aqui, ó... Vou abrir esse esboço, vou editar ele... Para não carregar muito a minha árvore de projetos. Então, eu vou fazer duas linhas de centro aqui. Porque eu vou... Como ele é simétrico... Ah, eu vou fazer, ó... Quatro círculos aleatórios... Simetria... 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 Na horizontal... Simetria... Na vertical... E os 4 círculos... Com uma restrição de igualdade. Lembrando lá, o parafusinho que fixa a tampa é de 1 quarto. Posso fazer esse furo aqui... Com 7,5 tranquilamente. Vou colocar as cotas aqui, ó... Apenas para elas aparecerem. Depois a gente vai ajustar... Lá na hora da montagem final, tá? Vou jogar ele mais para a ponta. Feito aqui... Já tenho a furação que vai passar o suporte... A furação de fixação... E para não ficar esse canto vivo aqui, né... Aqui ela vai virada para cima... A gente pode pegar... E fazer aqui, ó... Quebrar esse canto... Com uns 30 milímetros... As 4 arestas... E tá pronta aqui a nossa peça... Aquela arruela lá, pessoal... Que vai ficar aqui... Não tem arruela comercial... Naquele diâmetro... E o bom é que ela seja um pouco mais grossa também... Justamente por causa do aperto... Aqui do... Do eixo do suporte do mancal, tá? Então vamos abrir aqui, ó... Rapidamente... Um novo documento de peça... Vou desenhar aqui, ó... Dois círculos... O círculo interno... É para passar o eixo, né... Então... Ele pode ser com 27... E o externo... Como eu vou querer que essa... Ela seja um pouco mais grossa... Eu vou pegar aqui, ó... Uma barra de... 3 polegadas... 3 é muito, né... Vamos pegar aqui uma de 2,5... Na guia de recursos... Vou fazer... Uma extrusão... De 8 milímetros... Aqui... Como eu não vou usar... O plano dela... Para posicionar nada... Então... Nesse caso aqui, pessoal... Eu poderia fazer... A extrusão aqui do ponto cego, né... Jogando para um lado só... Ah... Porque eu não vou utilizar esse plano aqui... Para nenhum tipo de referência... Mas... Como... Para a gente não perder o costume... Eu tenho esse costume também... De fazer tudo do plano médio... Essa daqui... Eu também vou fazer do plano médio... E aqui... A gente coloca... Aquele chanfrinho... Como... Para fazer... A quebra de canto... Porque... Essa peça aqui... Ela vai ser uma peça feita no torno, tá... Então... Eu vou definir... Que o processo dela... É no torno... Justamente... Para ficar uma peça... Com um acabamento melhor... Tá... Então... Vamos salvar ela lá... Na parte de usinagem... A 08... Então... A gente já tem aqui, ó... Essa peça que foi feita... Né... O suporte... A ruela... A porca... E o conjunto soldado... Do... Conjunto montado... Desculpa aí... Pessoal... Falei errado... Conjunto montado... Do suporte do... Mancal intermediário... Então... Vamos abrir aqui, ó... Um novo documento de montagem... Vou pegar aqui... O meu conjunto montado... E o legal disso aqui... Que na próxima aula... Na aula que for utilizar... Esse conjunto fantasma aqui... A gente vai ver um recurso... De flexionar montagem... Ok... Eu vou explicar... Quando utilizar esse recurso... Também de flexionar montagem... Então... Eu já coloquei aqui... Posso salvar ele... Aqui nos meus conjuntos... Conjunto fantasma... O 07... Então... Aqui... Agora... Eu vou inserir... Uma peça dessa... Vou inserir... Também... Uma porca... Que é o item comercial... Então... Aqui... Pessoal... Como que vai ficar... Essa configuração... Eu vou ter... Uma... Contra... Ela vai servir de contra porca... Aqui embaixo... Então... Eu vou ter... Uma contra porca... Embaixo... Arruela... De apoio... A chapa... E aí... Em cima... Eu vou ter... Arruela... De apoio... Novamente... E duas porcas... Então... A gente vai ter... Nesse conjunto aqui... Três porcas... Eu já posso pegar aqui... E colocar... As três porcas... Concêntricas... Vou ter... Duas arruelas... De apoio dessa... Posso... Já colocar... As duas arruelas... Concêntricas... E elas... Concêntricas... Com as três porcas... Tá... Então... Já deixo... Tudo meio... Posicionado aqui... E agora... Eu começo... Inserir aqui... Ó... Essa face... Da... Da porca... Coincidente... Aqui... Essa face... Da arruela... Coincidente... Com essa... Essa face... Coincidente... Com essa... E agora... Tudo isso... Concéntrico... Com... O... Pino ali... Ok... Tá faltando... Pra mim... Agora... Só... A... A minha chapa... Eu... Vou clicar aqui... Ó... Na face... Do rasgo oblongo... E... No eixo... E... Eu vou utilizar... Esse posicionamento... Aqui... Ó... De ranhura... Tá... Só que... Quando eu utilizo... O posicionamento... De ranhura... Ó... Como que ele fica... Ele fica... Todo solto... Tá... Então... A gente vai pegar aqui... Ó... Vamos travar... O plano direito... Da... Da montagem... Do... Do suporte... Do mancal... Com o plano frontal... Da... Da PC0020... Na restrição de paralelo... Tá... E agora... Ela só tem movimento... Aqui... Ao longo... Do... Do oblongo... Certo... Porém... Eu posso... Muito facilmente... Aqui na árvore de projetos... Ó... Esse... Esse recurso de posicionamento... Do oblongo... Ele me dá... Algumas opções... Então... Abri aqui... Ó... Na árvore de projeto... Posicionamentos... Na verdade... Tá aqui embaixo... Posicionamentos... Vou clicar... Com o botão direito... Aqui... Ó... No posicionamento... De ranhura... E vou... Editar ele... Quando eu... Edito ele... Repara... Que aqui... Ó... Na... Property Manager... Ele me dá... Alguns tipos... De restrições... Por padrão... Ele vem... Livre... Eu posso... Escolher a opção... De centralizar... Ou... Definir uma distância... Ou... Essa distância... Através de porcentagem... No nosso caso... Aqui... Eu quero que ele seja... Centralizado... Ok... Então... Aí... Ele vai dividir... Tanto... Nesse sentido... Quanto... Nesse sentido... Tá... Então... Agora... Ele já está... Praticamente... Fixo... E ele tem... Liberdade... Somente... Ao longo... Aqui... Do eixo... Y... Essa face... Da arruela... É coincidente... Com a face... Inferior... Do suporte... E... Essa face... Da arruela... É coincidente... Com... Essa face... Superior... Do suporte... Agora... Você deve estar... Pensando... Rodrigo... Ele vai ficar... Solto... Assim... Deixa... Eu só... Travar... A rotação... Das arruelas... Porque... Eu não gosto... Que elas... Fiquem girando... Então... Vou travar... Elas... No paralelo... Justamente... Para que... Elas... Não fiquem... Vai... Girando... Ok? Então... Pessoal... Agora... O que que acontece? Isso aqui... É uma regulagem... Tá? Eu poderia definir... Aqui... Uma distância... Ou daqui de cima... Ou pegar uma referência... Do centro... E... Na parte de baixo... Aqui... E definir... Aí... Uma distância... Para poder travar isso... Só que... Como... Esse carinha... Ele é um conjunto fantasma... Eu não preciso definir isso... Eu posso deixar ele solto... Tá? Posso deixar ele... Com esse grau de liberdade... Não tem problema nenhum... Ou eu posso definir... Também... Uma distância máxima... E mínima... Tá? Eu vou colocar aqui... A distância máxima... E mínima... Só para vocês verem... Como que ele funciona... Tá? Então... Aqui... Ele tem... Toda essa liberdade... Porém... Eu sei que ele vai... Daqui... Ok? Até no máximo... Aqui... Então... Essa distância máxima... Aqui... Ó... Vamos medir... Tem... 57 milímetros... Tá? Então... O que que a gente vai fazer? Isso aqui... São... Posicionamentos avançados... Agora... Tá? Então... Aqui... Na guia de montagem... Posicionar... Eu vou escolher... Aqui embaixo... Vou descer um pouquinho... Vai estar aqui embaixo... Ó... Posicionamentos avançados... A gente vai abrir ele... E aqui... Nos posicionamentos avançados... A gente vai escolher... Essa opção aqui... Ó... De distância... Quando eu escolher... Essa opção de distância... Repara que ele vai abrir... Duas caixinhas aqui... Ó... Uma é a distância máxima... E outra é a distância mínima... Então... Distância máxima... Foi que a gente mediu lá... Cinquenta e sete milímetros... E a distância mínima... Ele não aceita zero aqui... Tá? Então... O que que a gente faz? Aqui é uma jogadinha... A gente coloca 0,001... A gente coloca um centésimo... Que vai ficar aí... Imperceptível... E agora... Eu determino aqui... Essas faces... Que vai ser... Dessa face... Até... Essa face... Da arruela... Ok? Confirmo o recurso... E agora... Se a gente reparar aqui... Ó... Eu posso puxar para baixo... Que ele está travado... Nessa referência de distância... Máximo e mínimo... Tá? Isso aqui... A gente usa muito também... Para curso de cilindros hidráulicos... Ok? Vamos ver... Então aí... Ele tem esse grau de liberdade... Eu vou deixar ele com esse grau de liberdade... Porque... Lá na montagem final... Quando a gente for utilizar ele... Eu vou mostrar para vocês... O recurso de flexionar... Montagem... Beleza? Então... É isso aí pessoal... A gente encerra... Mais essa aula... Por aqui... E agora... Para finalizar... Você viu aí... Como é feita a montagem de mais um conjunto fantasma... E o porquê de se criar um conjunto fantasma... Ok? E na próxima aula... A gente vai fazer aí... Os ajustes necessários... No módulo intermediário... Ou módulo de ligação... E assim... A gente finaliza essa aula... E caso você tenha ficado com alguma dúvida... Estamos lá... Disponível sempre no nosso grupo... Exclusivo do WhatsApp... Para os alunos desse treinamento...